Na verdade, eu tentei me matar quando eu fiz 53 anos. Eu também gosto muito da União Soviética, eu tenho que ir ao lado dele zero. Na verdade, ele engravida do Ícaro. Oi, Saico. Quanto tempo? Faz alguns meses, né? E aí, Raquel e Doris Frust, quanto tempo? Você morreu? Não, que porra de pergunta é essa? Você brincou com o Ícaro? Não, o quê? Por acaso, você é retardado o DVD lacrado de Barquinhos, o filme? Eu queria que você namorasse o Ícaro, por favor, namora o Ícaro. Mas eu namoro... Cala a boca, DVD lacrado de Barquinhos, o filme. Como você tá, Saico? Eu tô bem, eu tô bem. Mas você sumiu, então eu acho que você... Saico, a gente tava com saudades e eu queria muito te dar isso. Eu consegui 300 inscritos! Eu não acredito. Na real, eu acho que é 3 milhões. Eu não sei direito, pra ser sincero. Eu até daria a minha opinião sobre isso, mas sempre que eu vou dar uma opinião, eu sinto que tem alguém me observando. Não importa, não importa. O que importa é que eu tô de volta e agora eu tenho 300 inscritos. Dá pra enchar Maracanã com isso. Não sei se isso tá certo. Saico, eu tenho algo pra te falar. Eu te amo. Hã? Toma bolo. Nossa, gente. Isso me deixou muito feliz. Vocês são demais, gente. Namora cuica! Come o bolo, Saico. Come esse bolo, vai, Saico. Come o bolo. Vai, come o bolo. Não brisa, mas não... Come o bolo! Rock Lee. Nogue? Tem uma faca no teu pé. Ah não, meu Nike. Quê? DVD lacrado de barquinhos do filme? Foi você. Você é o próximo. Ai, como do caralho. Onde que caralhos que eu tô, velho? Meu Deus, é uma da manhã. Meu Deus, por que eu tô sangrando? Pera, eu tô lembrando. Foi o DVD lacrado de barquinhos do filme que fez isso comigo. Meu Deus, ele também matou meus amigos. Eu não posso gritar, por que é de noite, então... Eu tenho que pegar ele. Mas antes disso, eu vou falar algumas coisas sem motivo nenhum pra parede. Oi, eu acho que eu nunca vi tanta gente falando que eu sumi. Eu já passei, tipo, mais de seis meses sem postar nada e ninguém falava isso. Eu achei que você já tava acostumado, pra ser sério. É provavelmente também porque eu não usei nenhuma rede social enquanto isso, porque é uma bosta. Mas assim, meu microfone meio que... Morreu. E ele foi meio que o estopim da preguiça completa, velho. Eu não vou ficar me explicando aqui, porque foda-se, mas ele morreu. Eu já tô com outro. E é isso aí. Uau, informação necessária. Canal principal. LOL. Um ano. Um ano. Esse moleque é imbecil, eu acho. Mas assim, eu tentei. Eu juro, bem pouco. Mas eu juro que eu tentei. Eu comecei alguns vídeos, eu escrevi alguns vídeos. Eu até fiz umas animação pra um desses vídeos. Só que, sinceramente, eu tava tentando fazer muita coisa nessas porra. E por isso, nenhum saiu. Em alguns dias, eu tava conseguindo editar, sei lá, um minuto de um vídeo. E isso, assim, não é algo muito interessante, se você não sabe. E como eu passava muito tempo, eu começava a achar o vídeo ruim. E já não achava a ideia tão boa assim. Então, bum. Joguei fora. Um ano fazendo isso? Puta que pariu. DVD lacrado de barquinhos do filme? Onde que eu tô? O que você fez comigo? Por que você matou meus amigos? Sai. Eu sei que eu estou. Por que você faria isso? Pro meu sonho se realizar. Olha a televisão. Meu Deus. Por que você sequestrou o Guzang do canal Assopra Fitas? Esse não é o Guzang. É o Ícaro. Eu sequestrei ele pelo mesmo motivo que eu te sequestrei. Qual que é o motivo, porra? Puta que pariu. Fala logo antes que eu me mate com essa arma que eu achei do meu lado. Foi pra vocês namorarem. Pera aí, mas almoçada pra não. Quê? Explica essa porra direito. Como assim almoço? Saiu uma da manhã. Merda. Eu acho que vou ter que continuar falando coisa aleatória pra parede. E aparentemente agora tem um jogo aí que tá tomando o mundo. Um tipo de jogo que eu nunca, eu nunca imaginei que ia bombar desse jeito. A Ecarly 2, Nintendo DS, versão Steam. Eu sinceramente não entendo como um port de um jogo, de um console que nem existe mais, de uma série de 1998 conseguiria bombar tanto hoje em dia. E Fall Guys também. Eu também não entendo como aquilo funciona. Eu só vi esse jogo aí aparecendo em tudo que é canto do nada. E eu não entendi. Eu não entendi o hype dele. Ele só parecia um Human Fall Flat, Benené, de Icarly DS, tudo misturado. E eu tô tentando dizer que ele parece jogo de youtuber. Parece um jogo mais pra você gravar com seus amigos e se divertir ali por um tempinho, mas que só teriam uns 50 jogadores simultâneos, né, Steam? Não que nenhum desses que eu falei antes seja assim. Principalmente Icarly, mas vocês entenderam. Enfim, eu nem dei muita bola pro jogo, mas daí ontem eu decidi pegar ele e joguei por 47 minutos e consegui uma vitória segurando meus inimigos pra morte. 10 barra 10. Eu joguei Animal Crossing também, vendi minha alma pro Tonouk e depois vendi meus villagers que deveriam ser meus amigos no mercado negro pra ganhar dinheiro o suficiente pra ter uma casa um pouco maior. Obrigado, Animal Crossing. Comprei uns figures, foda-se. Lê uns mangá, foda-se. Mas, sinceramente, é bem mais fácil ler mangá do que assistir anime. Eu posso estar cagando lendo um capítulo aleatório, então é claramente melhor. Mude minha opinião. Eu comecei com o Chin Salman, que é o mangá de um cara que tem um cachorro fofo que, na verdade, é um demônio motosserra que dá o coração pra ele quando ele morre. Daí ele vira o Chin Salman, o homem motosserra. LOL. Esse mangá, tipo, é bem louco, é muito bom. E ele é tão foda, spoiler, ele é tão foda que ele destrói a AIDS. Também lixo o Matsu no meus caralho, que é sobre uns deuses que querem destruir os humanos porque eles tão putos, sei lá porquê. O Elon Musk deve saber. Ou o Monarque. Daí, ao invés de eles só destruírem os humanos, ele chama os humanos pra porrada. Daí tem umas lutas muito da hora, tipo, Adão versus Zeus. Adão. Jack the Ripper versus Hércules. Poseidon versus DJ Azeitona. Tem muita coisa. É da hora. Maneiro. Eu também li Spy Family, que é bem maneiro. E eu tô lendo que eu não vou falar o que é porque eu sei que algum arrombado vai me dar um spoiler. Então assim, eu não vou falar, nem adianta, eu não vou fal... Cala a boca, cara. Lê uma da manhã. Tu de novo, me explica esse negócio de sequestro, na moral, por favor. Eu sou... Retardado? Hã? Que estúpido, ele nem me amarrou em nenhum momento e ainda deixou a arma do meu lado. Fora que isso aqui é minha casa e a chave tá na porta. Pera. Cadê o ícone? Ah... Eu sinceramente só vou me sentar e falar mais coisa aleatória pra parede, porque foi a melhor coisa que eu fiz hoje, sinceramente. Amanhã os vídeos aqui vão voltar ao normal. Jogo. Isso. Vídeo de jogo. E eu provavelmente vou postar mais vídeo assim no outro canal. Não literalmente assim, mas tipo, mais assim. O que eu tô querendo dizer é que tudo que eu quiser, que não seja jogo, eu vou postar lá. Independente de nível de produção, eu sinceramente só tô cansado de me limitar por causa disso. Eu não vou prometer nada. Talvez fique dois, três meses sem vídeo lá. Não vou prometer nada. Mas eu vou realmente tentar fazer alguma coisa lá. E vou tentar fazer de um jeito mais fácil e mais agradável do que passar dias editando um minuto. Então assim, lá só vai ser um canal de coisa diferente que eu quero fazer. E eu espero que seja maneiro, pelo menos. É mesmo? Rock Lee! Jaico. Eu estou morrendo. Mas ele enfiou a faca no teu tênis. Por que você tá cuspindo o sangue? Eu te amo, Jaico. Eu te amo. Isso é literalmente um pedaço de papel. Eu acho que ficar três meses em coma sem poder gravar vídeo fez isso comigo. E aí Tchau, tchau.